A cinebiografia da Elis Regina chega em volta em grande expectativa, devido a grande popularidade que a cantora gaúcha ainda desfruta. Para muitos, a Elis, ou Pimentinha, como foi apelidada, é uma das maiores ou a maior cantora que o país já teve. Além disso, até hoje cantoras se esforçam para alcançar a dramaticidade que ela dava suas canções, algo próximo das grandes cantoras do jazz, como Billie Holiday ou Nina Simone. Nessa cinebiografia, dirigida pelo Hugo Prata, nós acompanhamos desde o início da carreira da cantora, quando ela muda daqui, do estado, para São Paulo, em busca do sucesso, em meados dos anos 60. Quem assume a grande responsabilidade de dar vida a uma das nossas maiores vozes é a Andréia Horta, atriz mineira, que vive a Elis dos 19 aos 36 anos, quando ela morre, gerando um grande impacto pela prematuridade da partida em decorrência de uma overdose. E o grande desafio que a atriz enfrenta é fazer jus a uma das maiores personalidades da nossa música, uma mulher de atitude que chocava os padrões comportamentais vigentes e que se permitia, principalmente, viver intensamente. Inclusive, foi graças a essa força da Elis que a carreira dela deslanchou e que ela conseguiu chegar ao patamar de estrela, conquistando a admiração dos seus pares. Claro que o filme também mostra as relações amorosas que foram importantes para a trajetória da cantora, como os casamentos com o César Camargo Mariano, interpretado pelo Caco Siocler, e com o Ronaldo Bôscoli, vivido pelo Gustavo Machado. A atriz Andréia Horta conta que já era fã da Elis e, por isso, ela mergulhou na discografia da Pimentinha durante a preparação para o filme. E o diretor Hugo Prata vem de trabalhos com videoclipes e, portanto, então, estava acostumado com o universo da música que o filme traz. Então, essa é a ótima pedida para a semana que vem, quando estreia Elis. A cantora recentemente teve a trajetória musical destacadas aí em livros e um espetáculo musical e agora chega também aos cinemas para a alegria dos fãs. Então, produção nacional e de qualidade, essa é a primeira dica. O filme Elis. E a segunda é sintonizar a 107.7. Sem dúvida. Também toca muito Elis também, né? Com certeza. Música boa. Salve Elis e Regina. Música boa. Legenda Adriana Zanotto